Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba. E nesse vídeo aqui eu vou falar pra você, pare de ser medíocre. Bom, vamos lá. Primeira coisa então, Ricardo, o que é ser medíocre? O que significa a palavra medíocre? Então eu vou te falar de uma forma simples e rápida. É você ser médio. É você ser mais ou menos. É você não ser excelente. Você não ser o melhor que você pode. Então isso significa ser medíocre. Você ser na média. Você é um cara na média. Você é uma pessoa que está sempre na média. Na média geral. Eu não esqueço, quando eu estava no primário, né? A gente falava primário. E acho que na quarta série, ou na quinta talvez, né? Já no segundo ensino fundamental ali, né? E eu lembro uma coordenadora que veio e ela falou sobre ser medíocre pra nós na sala, né? Ela falou assim, gente, era uma sala que a gente bagunçava demais e tal, né? E, enfim, eram poucos alunos. Era uma escola, um colégio particular, pequenininho assim, então tinha 10 alunos por sala, sabe? E aí ela veio falar uma vez na turma, falando, gente, olha, vocês estão sendo medíocres na sala. Vocês sabem o que é medíocre? Então, ela explicou isso que eu estou falando pra você. Que ser medíocre é ser na média. É você ser uma pessoa na média. Ah, a nota máxima é 10, a mínima é 0, precisa de 5 pra passar, então eu vou tirando 5. Eu vou tirando 5, 5, 5 e eu sou um cara medíocre por causa disso. Tá bom? Então, ser medíocre é isso. Bom, e o que faz o cara que é medíocre, né? Ele fica dando desculpa. Então, pra você saber se você está sendo medíocre ou não, né? Eu vou te falar o que faz uma pessoa quando ela é medíocre. Ela fica dando desculpa. Ela não faz nada pra mudar. Tudo. Então, por exemplo, você está com o seu violino aí, você não está tocando bem, você sabe que não está. E aí, tudo a pessoa tem uma desculpa pra dar. Tudo ela dá uma desculpa. Ela fala assim, ah, eu não estou conseguindo isso porque o meu violino não é bom. Ah, eu estou fazendo, eu estou desafinando nessa parte por causa disso, por causa daquilo. Ah, eu estou, o meu arco, o meu som não está muito bonito porque o meu arco é muito barato e ele pula na corda. Ah, o meu som não é muito bonito porque o meu violino é um violino chinês. É um violino de entrada, né? Então, a pessoa fica dando desculpa pra ela mesmo, né? Pra ela se sentir bem. Por que que ela está sendo medíocre? Tá bom? Então, pensa se você está fazendo isso pra você. E ela não faz nada pra mudar, tá? Essa pessoa, quando ela é medíocre, ela fica sendo medíocre e não faz nada pra mudar porque é muito cômodo, né? O nosso cérebro mesmo, ele não gasta energia, ele economiza energia, tá? Então, essa pessoa não faz nada pra mudar. Ela não fala assim, eu vou procurar um bom professor, né? Ah, poxa, eu estou com dificuldade nesse ponto, então eu tenho que fazer isso daqui pra melhorar. O que eu tenho que fazer pra melhorar, né? Não, ela não vai tentar saber o que ela tem que fazer pra melhorar. Não, ela fica dando desculpa. Ela dá desculpa, ela põe desculpa, põe a culpa no chefe, ela põe a culpa na mãe, ela põe a culpa no pai, ela põe a culpa no irmão, ela põe a culpa no professor, ela põe a culpa no instrumento, ela põe a culpa no arco, ela põe a culpa na corda, ela põe a culpa na escola, né? Então, ela fica pondo culpa nas outras pessoas, né? E dando desculpas pra que ela se sinta bem e que aquilo não pese sobre ela. E que ela possa continuar sendo medíocre. E como mudar isso, né? Comece tendo objetivo, planejando, pensando o que você precisa. Poxa, eu tô sendo medíocre, o Ricardo tá falando isso e eu tô sendo uma pessoa medíocre. Eu não quero ser mais. Eu quero ser uma pessoa excelente. Eu quero ser uma pessoa acima da média. Eu não tô dizendo pra você que você precisa ser melhor do que os outros. Não, você não precisa ser melhor do que o seu professor, melhor do que o seu colega, melhor do que o seu vizinho. Não, você precisa ser o seu melhor. Dá o seu melhor, faça o que você for fazer com excelência. Não se contente com pouco, tá bom? E aí, no começo, quando você decidir mudar, né? Tudo é uma questão de decisão. Você precisa decidir mudar. E aí, a partir do momento que você decidir, você tem que traçar uma meta. Onde eu quero chegar? Poxa, eu quero tocar mais afinado. Eu quero tocar a terceira posição. Eu não tô mudando de posição, eu quero mudar de posição. Ah, eu não tô fazendo estacato muito bem. Em três meses, eu quero estar fazendo estacato muito bem. Define uma meta, que é, você sabe onde você tá. Define a meta, onde você quer chegar. Aonde eu quero chegar. Defina metas claras, né? Não adianta você falar assim, ah, eu quero tocar bem violino. Não, não adianta. Eu quero melhorar o meu estacato. Eu quero melhorar a minha afinação. Eu quero melhorar a minha postura, né? Tenha prioridades, né? Ah, a prioridade aqui minha agora vai ser postura. Porque sem a postura, eu não consigo melhorar a afinação, né? Tenha isso claro. Tenha objetivo. Saiba onde você quer chegar. E para. Faz um teste com você mesmo, pra você ver como que você se sente melhor. Para de dar desculpa e colocar a culpa nos outros, de tudo que você vai fazer. Tá bom? Para pra prestar atenção. Às vezes você tá dando desculpa e pondo a culpa nos outros demais, e você não tá nem percebendo. Tá bom? Então, traçou a sua meta, seu objetivo. E aí começa a pensar. Como eu vou chegar? Eu tô aqui. Eu quero melhorar a minha postura. Eu quero melhorar a minha afinação. Dentro desse tempo. Como eu vou fazer isso? Eu tenho que ter um professor melhor? Esse professor que eu tô não serve? Eu tô sem professor? Eu preciso arrumar um professor bom? Né? Eu preciso comprar um curso? Eu preciso comprar um livro pra ler sobre esse assunto? Né? Então, pensa o que você vai fazer. Como você vai chegar lá? E começa a batalhar pra você chegar nesse ponto. Ok? Se você gostou desse vídeo, não se esquece. Clica no like. Se inscreve. Aqui, ó. Do ladinho aí, tem um botão pra se inscrever. É só você botar nesse desenho em vermelho. Já se inscreve no canal. Deixa o seu comentário aqui. Se você tá dando desculpa. Se você tá culpando os outros pelos seus erros, pelos seus problemas. Tá bom? E vamos trocar uma ideia sobre isso daí. Espero que você tenha gostado. Curte o canal aí. E assiste os próximos vídeos. Até mais! E assiste os próximos vídeos.